Seu sangue, meu amado, jogou por meus pecados, na cruz estava ali, não desistiu, morreu pouco. Seus pés de bons pecados, feliz e maltratado, ele pagou, se mereceu, seu coração arou, ao meu atelo. Seu sangue, meu amado, jogou por meus pecados, na cruz estava ali, não desistiu, morreu pouco. Seu sangue, meu amado, jogou por meus pecados, na cruz estava ali, não desistiu, morreu pouco. Seu sangue, meu amado, jogou por meus pecados, na cruz estava ali, não desistiu, morreu pouco. Seu sangue, meu amado, jogou por meus pecados, na cruz estava ali, não desistiu, morreu pouco. Seu sangue, meu amado, jogou por meus pecados, na cruz estava ali, não desistiu, morreu pouco. Seu sangue, meu amado, jogou por meus pecados, na cruz estava ali, não desistiu. Seu sangue, meu amado, jogou por meus pecados, na cruz estava ali, não desistiu, morreu pouco. Seu sangue, meu amado, jogou por meus pecados, na cruz estava ali, não desistiu, morreu pouco. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL